Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula de artes comigo, o professor Eduardo. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, e eu convido vocês para a gente poder fazer aquele momento reflexivo, aquele momento onde a gente sempre pega uma frase, algum pensamento, e a gente debate um pouquinho sobre ele, conversamos um pouquinho sobre o que que essa mensagem pode trazer e que ela possa acrescentar em nossas vidas. Então, a nossa mensagem de hoje diz o seguinte, vou sorrir, mesmo triste, vou me levantar, mesmo após cair. Sempre fui assim, feliz, persistente, e acima de tudo, forte. Que sejamos fortes, que sejamos persistentes nesse momento, que estamos passando por diversas atribulações, diversas dificuldades, e que possamos crescer com tudo isso, possamos encontrar coisas boas durante esse momento. E é o momento que a gente tem que sorrir, que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser persistente, e não podemos desistir dos nossos sonhos. E uma das formas de não desistir dos nossos sonhos, é continuar neste caminho do crescimento. Então, convido vocês para a gente poder ajudar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos ver o cotidiano. O que vocês fazem dentro de casa? Será que isso pode se tornar alguma obra de arte? Será que já pensaram nisso, em transformar algo que é cotidiano em algo que todo mundo já faz em obra de arte? Então, o capítulo 3, ele vai dialogar muito sobre isso. Convido vocês para pegar o livro de vocês e abrir na página 42. Página 42. A gente vai retornar um pouquinho do que a gente já tinha falado sobre isso. E a atividade de casa é a página 43 e 44. Mas antes de iniciar a nossa discussão, eu trago três questionamentos bem simples para vocês que discutem. Você sabe definir o que é cotidiano? O que é cotidiano para vocês? É possível que esses eventos no dia a dia do nosso cotidiano sejam representados na arte? Será que alguém já pensou nisso antes? Ou já fez algum tipo de arte dessa forma? Será que a arte que é a arte que torna o nosso cotidiano mais interessante? Ou o cotidiano que possibilita a arte ser criativa? Será que o cotidiano precisa da arte? Ou a arte precisa do cotidiano? Ou os dois? Uma precisa do outro? Ou todos os dois se compram? Então, é sobre tudo isso que a gente vai conversar no nosso livro. Convido vocês, antes de irmos para a página 42, coloquem na página 38 e analisem essa imagem, esse quadro que está exposto no livro de vocês, que significa leitura de 1892 do Aumenta Junho. Já analisaram? Já viram que essa arte tem muitos fatores cotidianos ao ver essa menina lendo esse livro? em um local onde geralmente as pessoas gostam de dar um livro? Eu acho que é uma sacada de uma casa. Ao fundo, imagens bem práticos e bem... que condizem bastante com o que a gente vê no nosso dia a dia. Então, vamos lá. O cotidiano, ele é algo simples, ele é algo que está presente no nosso dia a dia. E que às vezes pode até parecer repetitivo, às vezes cansativo, mas existe uma forma diferente de ver isso. E alguns artistas pegam essa forma diferente de ver e transformam em inspiração. de diferentes modalidades, de diferentes épocas, eles só observam aquilo e conseguem transformar isso em arte. E essa arte pode ser transformada a partir de ações simples, ações do comum do nosso cotidiano, como já falei. Essas ações como cozinhar, como ler, como tem na página 38, comer, conversar, pode ser fonte de inspiração para diversos artistas. E eles retratam certos aspectos da vida, muitas vezes a gente deixa passar despercebido, a gente não dá importância para aquele momento. E esse momento talvez seja de inspiração para esses artistas. Então, será que vocês já deixaram passar o despercebido que vocês viram? Poxa, se isso fosse pintado, se isso fosse fotografado, ia ser uma bela arte. Ia se transformar em uma arte muito conhecida. Isso simples, às vezes lavando roupa, lavando a louça, às vezes fazendo comida, como já falei. E esses momentos tão simples podem ser transformados em artes. Mas temos que entender que nem sempre foi assim, nem sempre as pessoas tiveram essa visão. Então, vamos conhecer esse quadro. Antes de conhecer ele, de falar um pouquinho sobre os aspectos que possui, o que foi retratado nesse quadro? Como vocês nomeariam esse quadro? Qual nome vocês dariam a esse quadro? Quais os elementos que estão presentes na cena que possam contar um pouco do seu contexto? O que ela quer trazer nesse momento com esses objetos? O que são esses objetos? Já conseguiu identificar tudo isso? Vejam o plano de fundo, vejam detalhes nas paredes. Eu acho que isso retrata bem o cotidiano. E, como a gente vai conhecer agora, se chama a leiteira. É o nome desta escultura. Será que alguém acertou, hein? Creio que não, hein? É uma pintura a óleo sobre uma tela que representa uma leiteira. Um fato de uma empregada de cozinha que já foi desenhado, né? Foi produzido por James Wermer. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome. E está atualmente ligado ao Amistadão. Amistadão, perdão. E é uma coisa bastante interessante o quanto essa arte, o quanto esse quadro possui elementos do nosso cotidiano. E esse quadro, existem algumas dúvidas de qual período que ele foi pintado. Mas acredito-se que ele foi pintado em 1657 ou 1658. Existe uma série dúvida em relação a esse quadro. Ninguém sabe quando essa pintura foi acabada realmente, de fato. Mas estimulou-se que foi nesse período. E é muito interessante como artistas dessa época, de 1657, tinham a visão tão ampla do cotidiano ser transformada em uma pintura. Já tinha outros artistas que também tinham pintado. Mas olha aí a veracidade, olha a verdadeira, a verdade que há dentro dessa obra, os elementos que compõem essa obra. É muito interessante conseguir transformar isso em algo do cotidiano. Muitas dessas obras, até dentro do cotidiano, como tema de referência, também podem ser consideradas evidências de costumes ou contextos históricos e sociais de variadas épocas. A partir dessas pinturas, a gente pode perceber elementos que compõem esse período que compõem o que se passava na época, quais os problemas sociais que se passavam na época, quais as coisas boas também que tinham na época, quem dominava naquela época. Então, são diversos fatores que precisam ser colocados na pintura, que são feitos na época, e que são de grande importância para o análise de um quadro e entender o seu contexto histórico e social. E aí eu trago para vocês o quadro que se chama A Corrente de Batatas de 1845. E olhem aí, analisem essa pintura e observem aí o quanto é sofrida a vida desses camponeses, o quanto é dura. E aí esse quadro de Jean-François Villette, 1814 a 1875, que foi o ano que ele chegou a falecer, trouxe nessa pintura a vida desses camponeses, o quanto é forte. A gente consegue perceber algumas pessoas que trabalham no fundo, um homem e, posteriormente, eu acho que é uma mulher que está aí ajudando ele nessa questão de recolher a batata. E o quanto é difícil, a gente percebe alguns aspectos que tornam isso bastante interessante, que é o céu, que dá esse efeito, né? Onde a gente consegue perceber essa pintura um pouquinho mais fechada, um pouquinho mais, tornando mais sofrida ainda essas utilizações de coisas que eles utilizaram. Outro quadro também que é bastante realista e que traz aspectos deste movimento do realismo foi Os Creadores de Pedras, de 1849, de Gustavo Goubert. E aí a gente consegue perceber o senhor trabalhando, batendo nas pedras, meio que no processo de deixá-las menores, e outra pessoa levando. E você consegue perceber também essa carga que a imagem traz de sofrimento. conseguimos perceber também alguns aspectos de que ele se alimentava no próprio local, como essa panela que está um pouco mais no fundo. E esse pintor francês tem, assim, um grande nome em relação às pinturas. Bairro de Moulin-de-la-Granet. É o que é assim que se fala. Esse é um quadro francês. Essa é uma pintura impressionista realizada por Pierre Augustin, o Benoli, acho que é assim que se fala o nome dele. E essa pintura, ela traz um aspecto também do cotidiano. Mesmo sendo pintada no estilo impressionista, ela traz vários cotidianos. A gente pode perceber de longe uma festa que estava acontecendo por meio de pessoas, creio eu, que fazem parte de uma mulherzinha, as pessoas que tinham um certo dinheiro econômico. E uma das coisas bastante interessantes nessa pintura, que a gente vai já já conhecer um pouquinho, sobre os aspectos importantes que possuem dentro dela, e ela é baseada muito no impressionismo. Ele busca muito a questão da luminosidade natural, deixar tudo vibrante, diferente do que a gente já tinha percebido nos outros quadros. E a cena parece um pouco desfocada, mas traz, dá para a gente entender essa pintura, por mais que ela tenha esses aspectos desfocados, essa questão dessas pinceladas que são diferenciadas, porque ela compõe o estilo impressionista. E o que é essa arte impressionista? O Arthur falou que é esse impressionismo, que é aquela pintura impressionista, e o que é? O impressionismo foi uma tendência artística francesa, que aconteceu há muito tempo atrás, e os pintores mais famosos que existem, lembrando que a pintura aconteceu na renovação de arte, e a montação do século XX, entre várias outras vanguardas dessa fórmula das. E o que é que eles iam trazendo? Os pintores e caixões buscavam produzir suas telas ao ar livre. A intenção deles era captar tonalidades de luz, de objetos, que seriam repletidos em momentos do dia a dia. E esse movimento foi um divisor de águas para a pintura, seus artistas não se prendiam aos ensinamentos do realismo. O realismo desenhava tudo da forma como era visto. E aqui não, eles trabalhavam nessa questão da iluminação. O que é que essa iluminação pode trazer de diferente na minha pintura? E é por isso que a gente percebe nas outras pessoas, meio que alguns pontos mais fortes, e outros mais fáceis, porque eles buscavam trazer tudo isso dentro da sua pintura. A principal valência dele é nessa questão da luminosidade. E aí a gente tem as características, as características que é o resistente das tonalidades, que são produzidas a partir da luz do sol, em alguns determinados momentos, figuras sem contornos nítidos, sombras luminosas e coloridas, e misturas de tintas diretamente na tela, sem precisar de pinceladas definidas, não. Já misturava na própria tela fazer essa união dessas cores. Outro quadro que é bastante forte, como tantos outros, é esse quadro de Van Gogh, que são os comedores de batata. A gente consegue perceber aí, dentro dessa pintura, essa questão de como os pintores retratavam a questão do desespero, a questão de sofrer das esperanças, da miséria. A gente pode perceber o quanto é, podemos dizer, difícil a situação das pessoas que estão sendo retratadas. E uma das coisas bastante interessantes são esses tons que ele trabalha. Ele trabalha muito nessa questão dos tons obscuros, os tons mais fechados, trazendo tons terrosos, como o preto também, o marrom, essas coisas que são um pouquinho mais fechadas. E no centro, apenas para iluminar, traz esse elemento bastante pertinente da época. E o artista destaca a vida, simples e resumido de um jantar, cujo prato principal é a batata, comida típica das pessoas que trabalhavam no campo. Então, concluímos a página 42. A gente vai fazer nossos exercícios. E esses exercícios, vai falar simplesmente sobre esse quadro, perdão, esse quadro, que é os comedores de batata, e vocês vão tentar identificar pontos importantes. Aqui temos alguns pedaços do quadro. E vocês vão identificar o que quer dizer cada imagem dessa. A gente fez aqui um apanhado geral. Mas na atividade da página 43, vocês vão analisar para sempre, para sempre, essa obra. E na página 44, vocês vão ver diferentes épocas de pinturas, espaços de diferentes épocas, perdão. E vocês vão ver qual dessas obras retratam a questão do cotidiano. Tão as quatro obras aqui, e algumas delas tratam bastante dessa questão do cotidiano. Coisas que acontecem no dia a dia. E fica a cargo de vocês me falar qual dessas imagens, sem falando, vem trazendo aspectos bastante relevantes que acontecem no cotidiano. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, e até a próxima aula. Beijão e tchau, tchau.